Os dirigentes do EFD Alternativa para a Alemanha têm razões para celebrar. Aquele que era conhecido como Partido dos Professores Universitários é atualmente a terceira força política no Parlamento Alemão. Criada em 2013, a formação defendia na altura o fim do Euro e criticava os resgates financeiros a países como Portugal. A entrada de milhares de refugiados no país deu um novo alento ao partido de extrema direita. O EFD é um grande desafio para a democracia, especialmente para a Alemanha, devido à história. Vemos que o EFD desencadeou não só um protesto, um populismo anti-elite, mas também uma ideologia racista que, em parte, faz uma referência positiva ao nacionalsocialismo e que é bem sucedido numa altura em que a Alemanha está objetivamente bem. As expectativas são elevadas por parte dos eleitores do EFD, mas o que pode significar a presença deste partido no Parlamento? Entre os novos representantes que se vão juntar ao Bundestag, há vários elementos de extrema direita que deverão usar o Parlamento como palco. É expectável que tentem incluir movimentos sociais de extrema direita e grupos de extremistas e, assim, originar uma mudança política e cultural para a sociedade. A adesão ao Partido Alternativa para a Alemanha na capital da Sexónia é elevada. O EFD surge em segundo logo depois da CDU. As ideias defendidas pela formação parecem estar a ganhar terreno e os resultados eleitorais são prova disso mesmo. Certo que o partido continua a dividir a população. De um lado estão os que defendem a necessidade de preservar a identidade alemã, do outro os que insistem numa maior integração. Aplausos